Antes de qualquer coisa, muito obrigado, Dalva e Fernando, pelo convite de fazer parte nesse evento. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o que eu entendo ser uma boa base que eu acredito que vai funcionar para qualquer cavalo de qualquer modalidade, independente da raça, independente do tipo de prova que você pratique. A gente teve vários exemplos aqui de iniciação de potos. E o que eu vou mostrar para vocês, o que eu chamo desses três pilares, é o que eu entendo que todo cavalo deveria ter. Esses três pilares eu vou tentar colocar de uma forma bem simples para vocês. Inclusive eu nem aqueci esse cavalo lá fora de propósito, para se eventualmente ele mostrar alguma coisa, eu poder corrigir com vocês, me vendo trabalhar esse cavalo. Então eu, quem estava me acompanhando lá atrás, quando me chamaram eu montei no cavalo e entrei, eu não fiz nada com esse cavalo. Então na verdade isso que eu estou fazendo aqui, já está fazendo parte do aquecimento do meu cavalo. Um dos pilares que eu chamo é você definir o andamento do teu cavalo. O que eu quero dizer com definir o andamento do teu cavalo? Eu quero ter um cavalo que se eu estou com ele a passo, como eu estou aqui agora, eu gostaria de deixar a boca dele solta e que ele aguarde o meu comando para ele fazer alguma coisa, trotar ou galopar. O que a gente vê acontecer com muita frequência? As pessoas montam no cavalo que elas querem que esse cavalo fique a passo, esse cavalo quer trotar. Elas põem o cavalo no trote, o cavalo quer galopar. Elas põem o cavalo no galope, o cavalo quer voar. Então esse cavalo na verdade está saindo do controle do cavaleiro. Eu não estou falando em manobra, eu não estou falando em prova, você não está nem conseguindo definir o andamento do teu cavalo. Então um dos primeiros pilares é exatamente você ser capaz de ter um cavalo que espera o teu comando. Então por exemplo, se eu estou caminhando esse cavalo aqui agora, vocês viram que ele está tranquilo olhando um pouco na volta, que é normal, mas está tranquilo esperando o meu comando. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para esse cavalo entrar no trote, só que eu não vou proteger esse cavalo se por acaso ele quiser fazer alguma coisa diferente do que eu estou pedindo. Só tem um jeito de você deixar claro para o cavalo o que é certo, é quando você permite que ele erra. Porque quando ele erra, ele te dá a oportunidade de poder corrigir. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar manter minha mão baixa, vou usar minha perna pedindo para esse cavalo entrar no trote. E gostaria que ele mantivesse o trote. A não ser que eu peça para ele mudar isso aqui. É como se eu estivesse no campo, indo olhar se tem sal no coxo, do gado, se a cerca está em um lugar, se nasceu algum bezerro no campo. Eu quero poder botar o meu cavalo no trote e não ficar preocupado, ter que ficar agarrando a boca dele o tempo inteiro. E no momento que eu peço para ele galopar, a mesma coisa. Eu quero usar minha perna esquerda atrás, pedindo para ele sair galopando na mão direita. Gostaria de ter ele galopando, relaxado, tranquilo, esperando o meu comando. Então, na verdade, esse primeiro pilar é como se eu estivesse checando o câmbio do carro. O passo é a primeira marcha, o trote é a segunda marcha e o galope é a terceira marcha. Agora eu quero ser capaz de ter certeza que eu reduzo o câmbio e o câmbio continua no lugar. Então eu quero voltar meu cavalo para o trote, quero que ele continue me esperando, quero voltar meu cavalo para o passo, quero que ele continue me esperando. Uma coisa que eu costumo sempre dizer, para mim, um cavalo chucro é um carro que já vem com motor de fábrica. Você não põe motor no cavalo, isso aí vem de fábrica. Agora, direção e freio, nós que colocamos. E para mim, o problema mais comum que eu vejo acontecer é das pessoas quererem experimentar a potência do carro antes de ter controle. Então, eu sempre procuro ter meus cavalos bem relaxados, bem tranquilos, porque acender um cavalo, gente, é muito fácil. E aí